Deixou-me da espécie, moça. Especa-te com a luz espécie de vergonha. Ele sabe que vem, e vem sábado. E tem, e só vai, sábado. Tá, e não vai, sábado. Tá, e não vai, sábado, não vai, sábado, não vai, sábado. 9 de junho, somente, não se leva, sábado. Tá, e não vai, sábado.